Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha, Zezé de Camargo e Graciela de Azona estavam no aeroporto, tem uns mais ou menos meia hora que embarcaram com destino a Espírito Santo, isso mesmo, lá no cabaré da véia do Oi Verde lá, né? Diz que hoje é aniversário dela, né? Então, diz que vai fazer um churrasco lá, né? Vai lá gastar o dinheiro da Zilu, Zezé, vai, vai lá gastar o dinheiro da Zilu, né? O dinheiro da Zilu tudinho tá gastando com essa amante, né? Antigamente a gente via falar, a gente era criança, via falar, é, gastou dinheiro tudo com a amante, agora não tem nada, acabou com tudo, né? Pois é, Zezé, você tá achando que tem muito dinheiro? Você tá achando que não acaba? Pois é, vai lá fazer churrasco, manda matar uma vaca, dois porcos, uma galinha, né? Vai lá fazer seu churrasco lá, na casa da véia lá, né? E, gente, uma coisa que eu estranhei demais da conta, porque a tia Zona Graciela, ela gosta muito de aparecer, se embelezar, de ser a bolacha, a última bolacha do pacote, gosta de ganhar biscoito, gosta de aparecer e tudo mais, gente, do lado deles no aeroporto, sem maquiar, uma cara horrível, né? Uma cara de quem não tá contente, não tá feliz, a dona Graciela, né? Tia Zona, está desse jeito, isso mesmo. Não fez nenhuma maquiagem, que a mulher, é por isso que eu falo, se ela fosse bonita, ela não precisava fazer maquiagem, né? Não fez nenhuma maquiagem, né? Sem graça, séria, tá? Alguma coisa não tá bom, não. Mas vocês sabem o que eu falei pra vocês, né? O negócio lá tá feio, o ciúme da Zilu, viu? O negócio lá tá feio com o ciúme da Zilu. Mas o que que é que falaram pra mim agora? Falaram, ó, senhor, o negócio é o seguinte, Ela tá assim porque o Zezé não queria ir e ela fez chantagem, fez chantagem, e ele falou que ia, mas ele tava indo sem ele querer, contra a vontade dele. Aí diz que ela ficou assim por isso. Gente, o barraco naquele povo ali, gente, é todo dia, toda hora, é muita desconfiança, né? É muita insegurança. Pois é, diz que foi isso, tá? Ela tava no aeroporto com ele, com aquela cara mais sem graça, viu? Muita aérea, pensando, né? O problema ali não é dinheiro, o problema ali, acho que o véio, né, gente, ela tem que carregar o véio também pra tudo quanto é lugar, porque senão ele arruma outra, né? E ela não quer deixar essa fortuna pra outra, né? Então fica com esses tubilhões de coisa nas costas, né? Pois é, ela hoje não tá legal não, viu, gente? O que é que será que aconteceu? Eu vou ficar sabendo e falo pra vocês. E aí Música